Muito bem meus amigos, estamos mais uma vez iniciando mais uma edição aqui na Interativa do Vale para saudar, para manter viva essa chama a Beto Carreiro, esse espírito de alegria, esse espírito de descontração, esse espírito de motivação que a Virginia Lully continua levando aí no Circo Moscou e fazendo esse belo trabalho representando muito bem o nosso grande herói comboio brasileiro. Você não se sente representado quando você vê uma apresentação de Virginia Lully? Você que está aqui no nosso final, com certeza você já viu vários vídeos dela se apresentando principalmente lá no Circo Moscou e você que é fã e acompanhou a carreira de Beto Carreiro, viu também as apresentações que Beto Carreiro fazia nos circos, nas TVs, enfim. Não está aquele espírito continuando, aquela alegria, aquela energia positiva, a mesma energia de Beto Carreiro, afinal de contas meus amigos. O espírito Beto Carreiro está em cada espetáculo de Virginia faz a sua apresentação, isso você não tenha dúvida porque a gente sente essa energia positiva, a gente sente o espírito de Beto Carreiro, o espírito do Cowboy Brasileiro ali e isso é lindo demais. Então nós estamos aqui sempre fortalecendo, mantendo viva a história, essa chama, essa estrela que nunca poderá parar de brilhar. E você pode ajudar a gente a manter viva essa estrela, como? Deixando o teu like, não esqueça o joinha que vai mandar esse vídeo para muito mais gente e vamos manter viva a chama, Beto Carreiro e Virginia Lule, aqui na Interativa do Vale. Senhoras, senhores e amiguinhos, é com orgulho que nesse momento o Internacional Circo Moscou traz essa grande atração da atualidade. com vocês, a Rainha Chowdry, Virginia Lule de Beto Carreiro. Quem está animando o granquito que eu achei? Agora eu gostei. E essa é a minha homenagem ao meu padrinho Beto Carreiro. Vamos lá! E essa é a minha homenagem ao meu padrinho Beto Carreiro. Quem aqui já foi que bateu o meu padrinho? A Rainha Chowdry! Sim! E não poderia ser melhor representado, né, Beto Carrillo, aquela sua simpatia, aquela sua humildade, aquele carisma. Não podia ter escolhido uma sucessora melhor do que Virginia Lula, que também tem esse carisma, essa simpatia, essa humildade. Muito bem representado, com certeza, e esse espírito, Beto Carrillo, vai continuar brilhando para sempre, pelo menos enquanto a gente existir. Porque, afinal de contas, ele está, assim como Virginia, assim como Carlos Dias, como a Elsa Wanda e todos os seus defensores, na companhia de Deus. Porque, graças a ele, o sonho continua. E é isso que nós trouxemos para vocês, o melhor espetáculo da Terra.